Em respeito a essas lideranças, em respeito a uma posição sincera que eles me colocavam, eu admiti tratar sobre o tema. O que eu disse? Primeiro, a essa altura, reconhecendo as decisões das instâncias, especialmente do meu partido, era necessário que tivéssemos um entendimento. E a partir daí, foram, através de vários interlocutores, iniciados conversações. Essa semana, ontem especialmente, nós tivemos o posicionamento de duas instâncias que eram importantes. A primeira, havia uma tentativa de entendimento com o próprio PTB, o senador João Vicente anunciou uma posição de manter a candidatura, aliás, desejo a ele pronta recuperação da cirurgia que fez. E a deputada Flora Isabel, também, numa reunião com o colégio dos delegados, das lideranças que representam os delegados que vão para o encontro que equivale à convenção do PT, também me comunicou que a maioria dos delegados, a tendência é de manter a decisão da coligação. Então, como não há esse entendimento, e a minha condição era essa de entendimento, não tem nada de processo de intervenção, processo de qualquer natureza que não seja dentro do campo democrático para uma decisão como essa. Eu já tinha manifestado antes que a minha posição pessoal era de tocar o mandato no Senado, poder contribuir com o Estado, com todos os municípios, inclusive Teresina, e também a minha posição era no sentido de poder acompanhar o processo eleitoral em todo o Estado. Em razão dessa situação é que venho a público dizer que mantenho essa posição. Portanto, não sou candidato, como tinha dito antes.